Não há nada igual Não há nada melhor A que se compara A esperança viva A tua presença Eu provei e vi Do mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha diz Tua presença Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem iluminar Encher este lugar É o desejo Meu coração Sermos iluminados Por tua glória Senhor Amém 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 Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar a Tua glória e bondade Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar a Tua glória e bondade, Senhor Santo Espírito és bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Fala tecladista, aqui é Raquel Xavier E hoje nós vamos aprender a música Santo Espírito, da Laura Solguedes Ela é uma música originalmente tocada no tom de Mi Maior Que é como a gente vai aprender na aula E a versão que a gente usou para essa aula É a versão que ela toca no Dunamis com a banda dela, tá bom? Então como é ela mesmo que canta e é ela que toca Ela tem muita liberdade e a banda também dá muita liberdade ao teclado E aqui a gente vai ver alguns padrões Para você conseguir tocar essa música aí na sua igreja, tá bom? Então vamos aos acordes É isso aí, então nós vamos ver os acordes dessa música A gente vai usar o Mi Maior O Mi com Nona O Lá com Sétima Maior Fá Sustenido Menor com Sétima E Mi com Baixo em Sol Sustenido Fá Sustenido Menor com Sétima Então, conforme a versão que nós estamos usando Nós vamos começar direto na introdução E a introdução, ela é só uma sequência de Mi Maior E Lá com Sétima Maior Certo? E como é a cantora que toca o piano Ela marca muito a mão direita no tempo Então ela faz muito isso aqui, ó Então ela fica alternando bastante O que a gente vai fazer? A gente vai marcar os tempos na mão direita Então Mi Maior, ó Tocar no tempo 1 a mão esquerda também, ó E Lá Maior com Sétima Maior E Lá Maior com Sétima Maior Aí o que acontece? Na mão esquerda, você pode ficar livre pra usar esse dedo Esse dedão aqui, ó Então aqui tá marcando o baixo E ela vai ficar brincando mesmo com esse dedão E até com a quinta do acorde aqui, ó No meio, tá? Então o que você pode fazer? O que você tem que fazer, na verdade, como padrão É tocar o tempo 1 as duas mãos juntas E depois continuar Marcando os tempos fortes com a mão direita E entre esse 1, né E o próximo 1 Você pode ir na mão esquerda Ficar brincando Certo? Então aqui Eles vão fazer apenas a sequência de Mi Maior E Lá Tocando Todos os tempos E aqui já começa A música Então, nessa versão que a gente tá fazendo A música, ela já inicia no verso, tá? Então já começa no Certo? E a mão direita, ela continua fazendo e marcando o tempo, ó E continua Como ela toca, né A Laura, ela toca e canta Não existe um padrão Então tem muita inconstância no ritmo que ela tá fazendo Então pra gente diferenciar a introdução do verso O que a gente vai fazer, ó A gente vai tocar, ó 1 No E do 4, você vai tocar só o dedão da mão esquerda Então olha só 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Certo? Vou fazer bem devagar, olha só 1 2 3 4 1 2 3 4 Se você for perceber Quando eu toco esse dedão aqui da minha mão esquerda Ele não é tão alto De volume mesmo, tá? Ele não é tão atacado E essa é a intenção A intenção é que ele seja Quase que só um sussurro da nota, tá? Então, por exemplo 1 2 3 4 3 1 Ele é só um detalhe E não isso aqui, ó 1 2 3 4 Então, ele aparecer muito É muito ruim, tá? Então, só deixa ele bem de leve Certo? E aqui, no verso A sequência, ela dá uma alterada um pouco Por quê? Porque ela vai brincar com o Mi Maior e o Mi com o Nono, né? Certo? Então, a gente vai fazer Um compasso no Mi E o outro compasso no Mi com o Nono, tá? Então, fica assim, ó Não há nada igual Não há nada melhor Agora a gente vai pro Lá com sétima maior Aqui se compara A esperança viva A tua presença Certo? Se a gente fosse criar um padrão de progressão aqui A gente teria Mi Mi com Nona Lá com sétima maior E Lá com sétima maior de novo Você vai ficar só repetindo isso Nesse refrão, tá? Nesse refrão não, desculpa Nesse verso Próximo verso Que ela canta assim, ó Vai ser igual o primeiro, tá? Ó E a vergonha Desfal A tua presença Se você já tem um pouquinho mais de habilidade Como ela faz muita coisa De dedilhado mesmo Então a gente tem um espaço aí Bem grande pro teclado fluir Então se você já tem um pouco mais de habilidade O que você pode começar a fazer? Você pode começar a realmente Brincar com as inversões E com os arpejos Tá? Então, ó Certo? Então, alguns detalhezinhos De arpejo Ou de inversão de acorde Que já vão ficar bem legais Aqui nesse verso Agora nós vamos pro refrão E o refrão Ele vai acrescentar um acorde Apenas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó Ó Certo? Então, olha só Como é que vai ficar aqui a progressão Vai ser Mi maior Mi maior Lá com sétima maior E Fá sustenido menor Tá? Então a gente vai tá aqui no Mi maior Depois a gente vai pro Lá com sétima maior E aqui, ó No Lá com sétima maior O que que vai acontecer Pra ir pro Fá sustenido menor com sétima? A gente vai mudar a mão esquerda aqui Pro Fá sustenido menor, certo? E esses dois dedos aqui, ó Eles vão continuar No mesmo lugar O único Nota que eu vou ter que mudar É a nota que tá aqui no Minguinho, ó Do Sol sustenido Ela vai pro Lá Então é só fazer isso aqui, ó Então acaba se tornando Pertinho Certo? Ah, uma observação Se aqui você também quiser Acrescentar algum Mi com nona Que é uma coisa que ela já faz Já fez ali No verso anterior Você pode fazer também Então, por exemplo Ó, Mi com nona Lá maior Com sétima maior Fá sustenido menor com sétima Certo? Aqui a gente continua marcando O tempo na mão esquerda Certo? Na mão esquerda Na verdade a gente marcou o tempo na mão direita, tá? Desculpa E na mão esquerda A gente vai marcar o tempo 1 Então, ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Lá 1, 2, 3, 4 Fazendo 1, 2, 3, 4 Então eu vou tocar agora O refrão inteiro, tá? Que ele é quase que feito de duas partes Pessoal, vamos lá Santo Espírito, as bem-vindas Vem inundar, encher destino É um desejo Meu coração Meu coração Seu zinu Tua glória Senhor Aí a partir daqui Aí a partir daqui a gente já vai Pro instrumental que acontece depois, tá? Se você perceber No meio aqui Desse refrão Eu coloquei um mi com nona E depois voltei pro mi Só pra dar uma variação mesmo Mas se você ainda não consegue aplicar isso Não tem problema É só você marcar os acordes Se você já consegue Você já pode Até brincar com a nona aqui, ó No acorde Você pode até já fazer esse aqui, ó Certo? Já dá pra usar o mi com nona Como uma forma De improviso Tá bom? Agora nós vamos ter uma parte Chamada de instrumental, tá? Acontece Bastante coisa Aqui tem bastante bateria Tem bastante violão E bastante teclado também Então a gente vai chamar ele De instrumental E instrumental Ele vai ficar baseado Dos mesmos acordes Que aconteceram E que a gente fez Aqui no refrão Então mi maior Duas vezes, né? Dois compassos Ó, de novo Lá O sétimo maior E o Fá Tenho menor com o sétimo Certo? Lá Lá Com o sétimo Maior E terminou É simples assim Tá? Como Eu já tenho falado pra vocês aqui A aula inteira Ela que toca o piano O teclado E ela tem muita liberdade A harmonia Dá muita liberdade Ao teclado De tocar Você realmente pode Fazer Essa inversão aqui Ó Uma oitava acima Certo? E Usar as inversões Então pode fazer isso aqui Fazer menor Tô só invertendo Tá? Mi Troquei inversão Troquei inversão Troquei inversão Agora lá Lá com o sétimo Maior Fazer menor Fazer menor Troquei Tá? Então se você já tá iniciando Já é um bom exercício Pra inversão de acorde Se você já toca Você pode começar A improvisar nessa parte Mesmo É um lugar que você vai ter Bastante liberdade Tá? Vou fazer aqui Só pra você ver Alguma ideia Tá? 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 E aí aqui já tá Já iria pra próxima parte da música Beleza? Agora Nós vamos para a ponte Só que antes de começar a ponte Eu quero lembrar você Como que a estrutura da música Tá sendo feita Então a gente aprendeu aqui O verso Aprendemos o refrão E aprendemos o instrumental Certo? Depois que a gente aprendeu o instrumental E a música Ela faz isso aqui Ela sai do instrumental E volta lá pro começo de novo Tá? A gente não vai explicar novamente Por quê? Porque é só você reproduzir novamente Tudo o que a gente já explicou aqui Então você vai sair do instrumental Vai voltar pro verso Vai fazer o refrão E vai fazer o instrumental de novo E vai chegar aqui Nessa parte Que é a ponte Tá? E a ponte É a parte que ela canta assim Vamos provar O amor real É tua presença Certo? Aqui O que que acontece? Existe uma crescente Existe uma crescente Ou seja Começa bem lento Bem tranquilo E isso vai crescendo realmente A marcação vai crescendo Vai dobrando Tá? Então você pode acompanhar isso Ou não Então Primeira coisa que eu vou fazer É sem acompanhar essa crescente E você continuar marcando O que a gente já tá fazendo Tá? Que é essa aqui Vamos Opa Lá com sétima Vamos provar O meu É tua presença Ó Quais são os acordes Que eu tô usando aqui Lá com sétima maior Mi com baixo Sostenido Fá sostenido menor Com sétima E depois O faço Sostenido menor Com sétima Volta pro Mi com baixo Sol Sostenido E cada um Você vai tocar dois tempos Então vai fazer isso aqui Um Dois Troquei Um Dois Troquei Um Dois Troquei Um Dois Troquei O certo seria O certo seria não O certo é Você contar até quatro E fazer essa divisão Seria isso aqui Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Mas se você ainda tem dificuldade Pode contar Só um Dois Então vamos lá Olha só Vamos provar O Pai Real É tua Presença Vamos provar Da tua Glória E bondade E repete Vamos provar O Pai Real É tua Presença E isso vai Continuando Até Realmente A banda inteira Crescer E voltar Para o refrão Se você Está iniciando Faça isso aqui Desse jeito que eu fiz Aqui para você Dois Trocou Deis Quatro Trocou Três Se você Se você vai continuar Igual a música A gente vai Simular aqui O que está acontecendo Na música Tá Que é interessante Que você brinque Um Com os tempos E dois Com Altura Tá Altura de grave Médio e agudo Do mesmo Então vamos Sair daqui E crescendo Aqui mesmo Tá Na música O primeiro Vamos provar Ele está aqui Bem lento Vamos provar O real É tua presença Vamos provar A tua glória E bondade E aí depois Isso aqui já vai Aumentando Vamos provar O real É tua presença Conforme isso vai Vai vindo Você vai Pode trocar de oitava Pelo menos Pelo menos Né Fazer isso aqui Se não trocar o tempo Troca o oitava Vamos provar O real E dá uma intensificada Realmente no toque Vamos provar Troca o real É tua presença Vamos provar A tua glória E bondade Ó Olha só como é que estou usando os acordes Lá com sétima maior Mi com baixo E sol E sol E sol Fá E sol E sol E sol E sol E sol E sol Tá E aí depois Existe uma dobra De tempo Né Então Em vez de ficar Fazer isso aqui Ó Fazer isso aqui ó Tá Seria como se você estivesse contando Um e dois e três e quatro E um e dois e três e quatro E Tá E bem no finalzinho Ali do É Vamos provar A tua glória E bondade Senhor E dá essa pausinha Pra ir pro Santo Espírito Tá Então ela realmente vem crescendo Ela tava só marcando aqui Marcou um pouquinho mais intenso aqui Dobrou E depois Ela ainda Cresceu mais ainda Tá Só no finalzinho mesmo Né Vamos provar Da tua glória E bondade Senhor E segura Né Pausa mesmo E agora Nós vamos pro último refrão E a única diferença desse refrão Para os outros É que A gente toca só o primeiro acorde Santo Espírito És bem-vindo Daí a banda entra Vem A gente só entra no Lá com sétima maior Certo? A gente saiu da ponte Santo Espírito És bem-vindo Aqui Entrou a banda Vem Inundar Encher Este É o É o Desejo Meu Dois Seguimos Inundados Tua glória Senhor Então tá Agora nós vamos pro final E na verdade No fim Não existe um final Né Chega a ser Filosófico Mas é verdade Por quê? Porque quando ela termina Ela acaba entrando num espontâneo Bem grande E acontece várias outras coisas Ou seja Ela tem horas que ela volta pra ponte Tem horas que ela volta pro refrão Então isso vai ficar muito livre Tá? Mas a gente vai aqui padronizar um final E também dar um padrão pra você Caso aí na sua igreja você queira fazer algum espontâneo Tá? Então você pode usar como base Os acordes do refrão como espontâneo Tá? Então olha só Terminou aqui né O refrão E começa a mesma sequência Que a gente tava fazendo no refrão Só que sem cantar Tá? Senhor A pessoa que tá ministrando Ela pode Tá dirigindo o horror né Ela pode Ficar livre Em fazer o espontâneo Sabendo Como que os acordes Como é uma progressão Que tá acontecendo Na música inteira Quase Na parte mais importante da música Então já é intuitivo Pro cantor Então deixa ele mais seguro Em fazer O espontâneo Tá? Então você pode continuar aqui Nessa sequência Mi Dá pra brincar Botar um mi com nona Voltou Mi Aí lá com sétima maior Faça ele menor com sétima E pra terminar mesmo Final final É o que? Tocar o acorde de mi maior Que é o nosso Nosso tom aqui né Então sai aqui do faça ele menor Você pode até Dar uma ralentada Que é o que eu fiz aqui ó 1, 2, 3, 4 E mi Certo? Ou também mantendo o tempo 1, 2, 3, 4 Segura Tá? O mais importante E o interessante É que tudo isso Seja combinado Com a sua equipe de louvor Tá? Porque não adianta Só você fazer E o restante da equipe de louvor Não fazer a mesma coisa Não fazer os mesmos acordes No espontâneo E nem o mesmo acorde Pra finalizar Senão vai ficar tudo desencontrado Então Leve isso pra sua igreja Ou como sugestão Pro seu ensaio E você pode fazer assim O final e A base do espontâneo Que é feita Na música original É isso aí Você aprendeu a música Santo Espírito Da Laura Solguelles Na versão que ela toca No Dunamis E agora é só você Seguir a ordem da música E tocar aí na sua igreja Se você tiver alguma dúvida Se você tiver alguma sugestão É só deixar aqui nos comentários Curta esse vídeo Compartilhe com as pessoas Que você conhece Que tocam essa música Nas suas igrejas E se inscreva no canal Do Aprenda Teclado Pra receber mais aulas como essa Um abraço E até a próxima aula